Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários! Então vai galera, posso contar pra ele? Com certeza! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2! E agora com o Chiquinho! E o Super Mega Hyper Blaster desenhista 1! Conseguiram galerinha? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que trabalhou! Divertido! Olá rapaziada, beleza? Bom, fiquem e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje galerinha, estamos aqui pra fazer um vídeo de desenhando Pokémon! E hoje, mano, é aquele vídeo que a gente já começa em desmontagem, xará! É, mano, eu não gosto! Ah não! Você vai ter que dizer que é a mão esquerda, Trevinho! Não! Não, vai! Vai! Mano! Muito amado, Trevinho! Se for a mão esquerda, todo mundo vai ter que dizer que é a mão esquerda! Ah não, é a minha mão esquerda! A minha mão esquerda não serve pra quase nada! Deixa ela aqui! A minha também não! Não, mano! Tô nem aí! Tem que todo mundo dizer que é a mão esquerda, se for! E aí nós temos o seguinte, temos quatro quadros ali, tá ligado, mano? E aí a gente vai desenhar dois Pokémon normais, tá ligado? Um inicial e um lendário, beleza? Então são dois, tipo, sem lendário, normal, qualquer Pokémon, um lendário e um inicial, fechou? E aí vai ser o seguinte, por exemplo, eu fiz um Charizard de água. Os meus amigos vão ver o meu desenho. Se eles acertarem que é um Charizard de água, eu ganho um Charizard e posso trocar todos os ataques dele pra água, tá ligado? Mas, por exemplo, eles entenderem que o meu Charizard é, sei lá, mano, um Blastoise e Poison, tá ligado? Eu vou ter que pegar um Blastoise e Poison, tá ligado? É basicamente esse que funciona, beleza? Beleza, ok! E depois a gente faz uma batalhinha Pokémon! Bora lá então, mano! Bora lá! Ah, eu tô com medo, mano! Ah, não vale, tem o Trevo! É, mano! Vale sim, vocês vão falar tudo diferente, certeza! Não! A gente podia fazer um gom pro Logan do Trevor, né, Charizard? Eu acho que sim, acho que esse nosso ponto vale pelos... Ih, acabou o tempo do Trevor, olha só! O primeiro vai ser o quê, Ofinho? O primeiro vai ser o quê? Ah, não vou falar? Mano, faz o que você quiser, faz o que você quiser, beleza? Dois normais, um lendário e um inicial, né? Isso, vai! Três, dois, um, valendo, mano! Ai, eu tô com medo, velho! O que eu quero fazer, mano? Mano, vamos até acabar! Nós no Trevor, o Bruce vai caprichar tanto também! Tá bom? Não precisa, mas essa é a sua maior obra de arte, tá bom? Tá! Vou fazer a minha... Vou fazer a minha... Minha... Minha obra de arte! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Ó lá, né, Charizard? Ó lá, ó lá, ó! Mas, enfim, você pode fazer o inicial ou a primeira evolução? Que daí evolui, né? Pode, pode, pode! Tá, mas aí fica mais fácil pra mim! Ah, fica mais fácil pra mim! Deixa eu ver o que eu vou fazer, mano! Tá, eu já sei, mano! Ah, eu também já sei o que eu vou fazer! Vou fazer essa pose dele que ele tá... Uma Jojo pose? Uma Jojo pose! Eu não tô viciado em Jojo, tá, gente? Tá, eu não sei o que eu vou fazer! Trevor, porque você me viciou, né? Tá, já sei! Ah, mano, como eu vou desenhar isso? Como que eu vou desenhar isso, Jesus? Tá, eu sei desenhar isso! Ah, o que eu vou fazer, mano? Meu Deus! Meu Deus! É isso! Meu Deus! Meu Deus, que ridículo! Acho que eu não vou participar desse vídeo, não, Charizard! Vai! Acho que eu tô de culpa, tá ligado? Ah, os caras vão entender errado, eu tenho certeza! Nossa! Eu tô fazendo, mano! Nossa, eu já até sei que vocês vão entender tudo isso aqui! Ah, mas eu vou continuar! Nossa, o que eu tô fazendo, mano? Por que, Chiquinho? Por que, seu vítima desenhaçado? Ah, não pode estar tão ruim, Charizard! Não! Viu que tá ruim? Tá, né? Meu Deus, não, não vou fazer isso aqui, não, vai! Ficou mais fácil! Chiquinho! Ainda bem que eu posso fazer qualquer Pokémon, né? Ah, mano, o Trevor é roubado! Não podia dar pro Trevor, mano! Trevor, mano... Mão esquerda, né? É, mão esquerda! Vai lá, Trevinho! Ah, confio! Vou, confio que eu vou! Ó, se você puder que chegar em 5 mil likes, Trevinho vai fazer um vídeo de desenhar com a mão esquerda, tá bom, Trevinho? Não! Vai! Vai! E a desordia tem que vai ser melhor que eu e o Charizard junto ainda, tá ligado? Vai, mano! Eu quero ver vocês tudo junto! Tá! Se você puder que chegar em 5 mil likes, a gente faz um vídeo desenhando só com a mão esquerda! Fechou, mano! Fechou, 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 fechou! Mas vocês não vão acreditar em se eu desenhar com a mão esquerda! Nada! A gente fala que você tá roubando! Aí eu rio de vocês! Não! Calma! Já vai desenhar mal, né? O fim tem que desenhar mal daí, né? O fim! Ai, mano... Eu acho que vai ficar assim, velho! O que eu vou fazer, mano? Meu Deus! O que eu tô fazendo? Acabaram o primeiro, já? Já, 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 acabei, confio! Eu acho que o meu vai ficar assim, mano, juro! Se bem... Ah, mano, não vai ficar assim! Vou fazer ele fazer uma... Tá, acho que o meu vai dar pra entender, eu acho! Nossa, meu tá muito feio! Mas eu acho que dá pra entender, mano! Beleza, vai! Tem esse negócio aqui na cara... Tá! Agora eu tô indo pro segundo, galerinha! Tô indo pro segundo! É, eu também tô indo pro segundo! Pensa no Pokémon! Pensa no Pokémon! Hum... Nossa, é difícil pensar no Pokémon que você quer fazer, tá ligado, mano? É difícil, mano? Hum... É difícil mesmo, é? Se fosse fácil... É difícil mesmo, é? Que se fosse... Ah, mano! O que vai diferenciar é a pintura, né, mano? É! É, por causa da cor, né, velho? Aham! Vai ser isso mesmo, velho! Eu, assim, imagino que seja pintura! Xaiá! Que que eu fico que tá rindo, cara! Ai, que 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 eu fico que tá, hein! Que que tava tão legal! Nossa, que desenho bonito! Mal posso acreditar, como eu estou desenhando bem, Xará! Você não tá ligado! Não, que nem... Eu acho que foi... Eu acho que foi legal... Eu acho que foi legal! O que ficou legal! Eu nem vi, eu tenho certeza que ficou da hora! O seu, tá ligado, amor! O Pokémon que eu tô fazendo é um gato, ele tá com o rabo arrepiado pra cima! Um gato? Já deu spoiler, né? Não! Tem que tentar uma mão ali, cara! Já deu, né? Não! Tá, eu vou colocar... Isso no fundo! Ele tem isso aqui! Isso aqui é... Parece que isso não vai ficar bom! Tá na mesma! Eu vou desistir, Trevor! Eu vou desistir! Eu vou desistir, mano! Desenhar já é difícil! Pokémon ainda na Xaráia é complicado, né, mano? Contra o Trevor ainda, vixi! Não, é! Tem o Trevor que é tipo o boss, tá ligado, mano? Você vai tipo o deus do desenho, tá ligado? Não vale, Trevor! Ah, eu vou errar, né, Fim? Ah, eu vou errar os do Trevor! Ah, eu vou errar os do Wolf também! Não, é mal, né, Fim? Não! Eu vou ser o primeiro do Trevor pra ele não zoar depois, né, Fim? Não! Não tá fazendo! Ah, eu vou ser difícil! Calma, deixa eu diminuir ele! Meu Deus, o meu tá horrível! Juro, 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 juro! Ah, o meu tá ótimo, né? Juro, meu Deus! Que coisa feia! Deixa eu dar uma diminuída nele, calma! Tá, eu vi... E o meu tá bom, né? Eu fiz inicial, tá! Agora tem que ser mais um normal! Deixa eu pensar... Um Pokémon normal... Ou é mais difícil pensar no Pokémon normal do que ele fazer o desenho... Não, é mais difícil fazer o desenho, sim! Ah, tá! Pra mim não, mas é difícil pensar, eu acho! Ah, é óbvio, né? Cabaco, Trevor, mano! Eu acho que é mais fácil desenhar, eu acho! Ai, eu sou o Trevor, olha só os meus desenhos! Nossa, que incrível, não é mesmo? Gente, olha meus desenhos, gente! Olha que incrível! Viu já, Trevor? Viu já meus desenhos? Agora vocês viram, né? É verdade, não é verdade? É verdade! Ah, Deus... Ah... Então dá razão, né? Que que o Chiquinho tá rindo, velho? Eu tô com medo, prometo! Você tem qual desenho, mano? Segundo! Ganhando, beleza! Ganhando a minha obra de arte, mano! Ganhando a truco! Quer dizer que quem terminar primeiro ganha um ponto, já, né? É! Quem terminar primeiro ganha um Pokémon a mais, vocês estão ligados, né, mano? Eu tô com medo da minha obra de arte que eu tô fazendo aqui, nem parece que foi o que fiz. Ficou bom, Chiquinho? Nossa, ótimo! Que lindo! Parece que foi o Trevor que fez! Igual os nossos! Ai, qual que eu... Mano, eu não gosto quando eu, tipo, tento pintar e tá faltando um pontinho, Trevor. Nossa, pior que tá faltando isso, é exatamente isso agora, Trevor, eu juro! Se eu não sei... Ah, o que que tá faltando? Agora foi? Agora foi! Tá pronto! Tá, fiz o meu primeiro! 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 Uhum! Ah, não, Chiquinho, sério! Qual? Aham! É sério, Chiquinho? Sim! Desenho qual? Do terceiro! Nossa! Fraco do desenho, não chorou! Nossa, galera, vocês são rápidos, hein? Pronto, agora... Terceiro... Ah, não, eu tô no terceiro agora! Caramba, pôr de dia! Você tá no quarto, filho? Não, eu tô no terceiro, Trevinho! Eu, tá! Tá, agora eu preciso pensar nisso aqui! Tá agilizado assim! Esse desenho tá incrível, mano! Nossa, meu, meu Deus, nossa! Mano, vocês não entenderiam a minha obra de arte, mano... Não, vocês não entenderiam a minha obra de arte! Não, 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 não... Trevinho, como faz a cor de terra, mano? É amarelo escuro! Obrigado! Deu fim, não é que é mesmo? Nossa, não é que é mais, mano! Ah, eu fiz a cor e te li! Nossa, que incrível! Como é legal desenhar, né? Que é, Jiguiu? Como é maneiro desenhar! Se eu perder, já tem a desculpa, né? Fizeram complô contra mim! Ah, lá, 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 lá! Começou, né, Xeran? Começou, lá, 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 a desculpinha! A desculpinha! Como se ele fosse perder, tá ligado? Mas aí não é desenho, entendeu? Como se ele fosse perder! Não, então, se perder, já tá ligado, né? Se perder... Se perder, eu vou falar que era contra o Trevor, né, Xeran? Já tá ligado, né, mano? Aí, já tá ligado! Meu Deus do céu, mano! Nossa, o meu desenho tá incrível, mano, juro! O meu, você não viu o meu! Não, Xeran, eu poderia vender isso por milhões, mano, juro pra você! Eu poderia vender isso aqui por bilhões! Que incrível, velho, que incrível! Não, o meu tá feio, mano! Tá, dois normais e um lendário! Deve tá, velho! Tá, agora eu tenho que fazer o lendário! Tô no último, garrainha! O meu pincel tá quase acabando ali, velho! Fraco dos desenhos também! Ganhando eu, vim, ganhando eu! Beleza, eu vou acabar primeiro, beleza! O que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Você vai ficar apressando a gente, né? Ah, vou! Nossa, vai cantar na hora que eu cortar o vídeo! Acabaram, já? Nossa, eu escrevi Pokémon! Eu escrevi Pokémon! Acabaram agora, já? Acabar, cu! Então quer dizer que acabaram, né? Tá, eu tenho uma ideia, talvez... Nossa, o que que eu vou fazer aqui? Talvez eu tenha uma ideia. Vai ser você mesmo! Vai ser tu aí mesmo! Calma! Tá! Meu Deus! O quê? Nossa, nunca que vocês vão entender isso! Meu amigo! Vai ser a mais cabelaça, Trevinho! Mais cabelaça? Nossa, vai ser o cabelo do ano! Não, vocês não estão entendendo o meu! O cabelo do ano! Vai ser o cabelo do ano, mano! Vocês não estão entendendo o meu! Vocês não estão ligados no meu! Como está avançado aqui esse nível de produção! Poderia animar o desenho animado, né? Nossa! Parece até que foi o Trevor! Parece que foi o Trevor, né? Tenho certeza que ninguém vai reclamar do meu desenho! Tô com medo! A gente não colocou tempo pro Trevor, né? Deve ter colocado, mano! Aí que é bom, Trevinho! A gente não colocou tempo pro Trevor, mano! Logo pro Trevor, tá ligado? Nossa, eu vi o que você fez! Tenho certeza que eu ouvi ele falar! Aí que tal! Não coloca tempo pro Trevor, olha o que ele faz! Meu Deus! Eu não sei como fazer esse nível de Pokémon aqui, não, velho! Eu não sei como fazer esse Pokémon aqui, não vai ficar assim, não! Ah, é! Eu vou espiar, né? Eu fico que eu vou espiar! A pessoa não... Não, eu não espio, eu fico! O que tá acontecendo, velho? O que eu tô fazendo, velho? Não, meu... Tá melhor do que eu esperava! O meu tá pior do que eu esperava! Eu achei que eu tinha mais capacidade, tá ligado? Não, olha o... Tá, tô quase no último, hein? Tô no último, hein? Tô quase! Você vai tá quase no último, hein? Ganhando, né? Ganhando! Tá, tô no último agora! O que é aquilo? O que é isso no peito? O que é isso? Ai, que coisa feia! Meu Deus, mano! Jesus! Ah, mano! Quer saber? Vai ficar assim mesmo, mano! Ah, vou pressar agora, né? Ah, mano, eu acabei, gente! Acabaram já, né? Os meus desenhos ficaram incríveis! Acabaram já? Não! Deu uma espiadinha do Trevor sem querer, mano! Acabaram já? Não! Galera, eu vou ficar aqui embaixo, vou esperar eles acabarem! E eu já volto! Bora começar pela minha, então! Todo mundo acabou e vai lá, gente! É a primeira! Caranguejo de água! É um metagógico! Ficou boa, ficou boa, ficou boa, eu gostei! Ficou boa, é? É um metagross de água! É um metagross de água, é? É? Metagross de água, Xará, você concorda comigo? Metagross de água! Ah, não era um metagross de água! Mas por quê? Não é um metagross! Era um metagross de gelo! Mas tá a cor azul de água! E era mais clarinho, né? Metagross de água, tá! Tudo bem, tudo bem, vai! Ah, esse aqui é um dinossauro! Agora começou! Não é teu cabelera, mano! É o... É o... Nossa, agora... É quase de água? É o tirantum de água? É quase de água! Espera, cheguei a um acordo! Não é o lendário, não é o lendário esse, tá? Ah, não é o lendário, tá! Cheguei a um acordo! O que que é isso? Olha que uma perspectiva, mano! Meu Deus! Que chifre é esse? Que pokémon que tem esse chifre, mano? Vai, cheguei a um acordo! Ai, ai, ai! É um godzinho de água! Não sei, qual você acha, droga? Auroros de água! Auroros de água! O que que era? Era o Charizard de água, mano! Ah, o Charizard! Ah, o Charizard! Ah, mano! Faz a caldinha! Faz a caldinha, pô! É o Gengar! É o Gengar de fogo! É o Chora! É o quê? Ah, não! Não é o Gengar de fogo! Ah, é o Gengar que resta no chãozinho! Ah, é o Gengar de fogo! Ah, é o Gengar de fogo! Não vai dar tudo errado também! Mas não, mano! Não é a culpa nossa! Ah, é agora o último, mano! Ah, não, mano! Não vai fazer nem ao Silvio? Esse é o lendário, né? É o... É o lendário? Não, não é arceus, não! É o de alga! É o de alga, né? É o de alga de que agora isso aí? De grama! E que é aquela bolinha ali, mano? Que é aquele arco ali? De alga de grama! Não é grama! Não é grama! De água! Não! De gelo! De gelo! Não é gelo, não! É elétrico! Não tem mais nada! Cheguei e eu acordei! De alga elétrico! De alga elétrica! Ah, eu vou embora, mano! É de quê? Eu não quero mais gravar esse vídeo, não! O que que era? De quê? Era o Arceus de gelo, mano! Eu não quero mais gravar esse vídeo, não! Mas o Arceus não tem essas pontas no cabelo! Não, mas é... Mas olha! O negocinho, o arco! Então, eu achei que é... Ah, mas o arco cruza ele, não em cima dele! Ah, mano! Vocês acertaram uma minha! Nossa! Nossa, eu vou ver muito com outros olhos de vocês! Tá bom! Ah, mano! Zap do... De... De Poison! Poison? Não é? Goxie! Ovo tem que concordar! Eu concordo com o Oxará! É Goxie? Beleza, beleza! Era a parte da palavra... Zap do Fantasma! Não, eu ia falar Zap do Psíquico agora, juro! Eu ia falar Zap do Psíquico! É, Fantasma! É o meu próximo! Vai! Ah, mano! É um Charizard elétrico! É isso mesmo! É do rabinho aqui, ó! Ah, olha esse cara, velho! Que engraçado! Que eu não tô vendo! Que eu não tô vendo! Caramba! Mano, é um Tiantep Psíquico! É um Tiantep Psíquico! Ah, era fada! É fada! Aham! Ah, mano! A cor... Qual será esses daqui, hein? A cor é difícil! Qual será esse? Não sei qual é esse! É um Ganger de Grama? É! Ah, mano! Olha esse cara, mano! Ah, mano! Ah, vamos lá! Ficou muito bom! Ficou muito bonitinho! Essa é a minha cara hoje, mano! Vai pegar o Evoluído, né? Tipo... É, sim! Mano, é um... Como é o nome dele, mano? É o Lítio, é... É o Lítio em Fantasma, eu acho! Não é o Lítio em Fantasma, eu acho! Não é o Lítio em Fantasma, eu acho! Não, eu acho que é um Lítio em Fantasma, vai! Acertou! Já! É o Metagross! De Grama! De Grama? É! De Tiantep? Metagross! Nossa, essa aí é... É o Gadevourir? É o Gadevourir ou o Galid agora, mano? É o Gadevourir Dark, né? Gadevourir Dark! É, acertou! Esse ficou bom, vai! É o Raikwaza... Psíquico! Psíquico, é! Não, era... Raikwaza Fada! Ah, mano! O Fada é... Então é o Ingenor... Ingenor o quê? O Ingenor é... Fantasma, não é? É... Ah, agora deixa eu ver o quê que é... Mas o Ofra não julgou meus vizinhos dessa vez! Não, não! Acabar com o Treva, mano! Ô, vocês não acertaram nenhuma, meu! Mano, mas não de bom pulou, certeza, mano! Não, pior que não, mano! Mano, sério! Quê? É só a cara dele! Não parece um Charizard, mano! Você bate o olho... Nossa, Charizard, mano! Certeza, mano! Não! Você bate o olho... Nossa, o universo é um gancho de frio! Você bate o olho nesse daqui e você pensa... Você bate o olho nesse daqui e você pensa... Tirantro! Godzilla! Mas eu, porque eu vou tirar uma batalha... Tô triste agora, né, meu filho? Tô triste! Tô triste! Vou pensar em todos os detalhes e batalhar, meu filho! Vamos lá! Vamos lá! Bom! Vamos lá, né? Se eu perder, eu já tenho a desculpa garantida aqui, tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado, meu filho! Já tá ligado, ó! Tá ligado, ó! Vai, vamos ver quem vai batalhar! É o... Opa! É o... É o... É o... Opa! São boas! Vou ver tudo, né, meu filho? Peraí que o meu filho já sabe o que... Vou perder pro Trevor, mano! Minhas tipagens não tão boas! Ah, e as minhas tão ótimas, né? Não, a minha tá incrível, né? Não, as minhas tipagens são boas! O meu filho fez uma bonitinha aqui, que ele fez uma parte em cima... Não, mano! Nossa, foi tudo trabalhado isso daí, mano! O meu charadinho ia ter falado pra mim! Ah, eu não sabia! Viu? Vai! 3, 2, 1, valendo! O cara tocou Pokémon! Eu estou aqui! Ah! Fraga do psicotáculo! Hipnose, né? Vamos ver! Hipnose o quê? Trêmur? Não! Trêmur erra! Toma, xadobor! Nossa! Fraga do xadobor! Fraquíssimo do xadobor! Não! Não, não, não! Pera, 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 pera! Eu não mudei esse aqui, pera, pera! Eu esqueci de tirar esse ataque! Só tirar esse ataque! Pera! E pronto! Agora sim! Mudei de Pokémon! Pronto, vai! Eu estou com o Zoom bem em você do Minecraft, né? Eu esqueci de tirar o 8 Crank e eu cliquei misclick sem querer, mano! Eu não ia usar ele! Vamos continuar de novo! Vai, 3, 2, 1 e valendo, vai, gente! Vai! Mudou o Pokémon, né? Mudou o Pokémon? Mudei, mano! Ah, mano! Mudou o Pokémon, é? Ah, então eu tinha que mudar o Pokémon também! Pera aí! Ai, meu Deus, gente! Vai, vai, vai! 3, 2, 1 e valendo! Mataram o Xará, morreu! Que forra, hein, mano! Agora ele volta! Zap, Zap, Zap... Zapirarde é... Zapirarde é o meu tanto normal, tá ligado? O meu também é o meu normal! Mano, o meu... Zap de grama! Vou fazer o que contra ele, mano? Jogou a folha nele! É, Pokémon de fogo! Valeu o meu! Olha lá a folha! Nossa, mas, nossa No Pokémon Night esse ataque é melhor Beleza Fraca da polha Plasmas feasts, beleza O que você fez? O que você fez? Fraca da polha Diminuiu teu especial ataque, beleza Diminuiu, não xará? Olha lá Cara Ai, olha lá, tava dando esse dano desde o começo Não fez diferente Fraca do Metagross Fraca da Gremona Vai ser solado Hum, vai deixar xará Vamos ver Que rosto Fraco do Elétrico, né, eu vi Fraco do Incineroar, mano Vamos ver, vamos ver Então pega Nossa, fraco Então pega Shadow Ball, beleza Ah, mas Tá forte, mano Nossa Zapirard, né, eu vi Zapirard, tá como? Ó, Zapirard, como é que vai, eu vi Nossa, mas com a casa leva dois Nossa, deixou o Incineroar com muita boca Eu levou os dois, eu vi Não, levou já, já era Ah, já desiste, chora Ah, já acabou, já Vamos lá Ah, porra Poison dos, mano Ah, mano Caramba Cavaco, Trevor Bora, Poison dos Ah, olha esse cara Mandou um Poison dos Chew sidearm Chora Chora Eu vou lá Acho que é o jeito, mano Ah, ela é psíquica, não vai afetar Nossa, que vai, mano Ah, foi teu seu Mas é super efetivo ainda, mano Ah, Poison, é verdade Poison, não Só tô a Lady Bah girando aqui perto Fraco do Rayquaza Não pega o hipnose do Rayquaza Não pega o hipnose do Rayquaza Mas tá difícil, né Fui soado, mano Fui soado Vai Por favor Obrigado Vai roubar Olha o Hunt Olha levantando Olha levantando Olha o Poison como vai Olha o do Nita Como é que vai Ah, moço vai tirar um Fraco Fraco do Acordado Ah, mano Perdi Ah, eu contra o Trevor, é Não, não valeu, né Fih, eu acho, né Se eu perder, já tá ligado Vamos lá Tá na ponta da língua, né Já tá ligado Mas, mano Eu acho que é tudo vantagem Contra o meu, mano 3, 2, 3, valendo, mano Salve, Gengar Então, tá ligado O Gengar, ele não perdeu uma coisa, filho O quê? Deixa os outros dormidos Sleep Pounder Ah, não Deixa a minha mãe Bora, de beleza Vai, Sleep Pounder Vai, Sleep Pounder Vai, Apple Acid Vamos ver Nossa, quanto é o dono Nossa, quanto é o dono, hein Nossa, quanto é o dono Devia ter colocado um Nossa, já acordou, já é Mano, eu tenho que deixar pelo menos dormindo Pra próxima rodada, vai Surf Surf Fraco do surf Fraco do surf Metagrage surf Fraco do surf Ai, ai, ai Esse aqui não vai dar tanto dano Vamos ver, vai Não vai dar tanto dano também, velho Não é a peta, velho Fraco do scout Nossa, isso aqui, só vou de base Fraco do scout Eu esqueci, mano O scout é de fogo? Não, o scout é de água, mas deixa Burned, mano É, né, Trevor Ah, tô ligado Porque não tem esse ataque Aham Tá, fiz a braba da nubada aqui, tá ligado Cabelaço, né, Trevor Tá, vai Fraco do meu Metagraus Nossa senhora Nossa, quanto é o dono Nossa, quanto é o dono Fraco do meu Vamos ver se eu vou conseguir dar algum dano, vai Não quer ver nada Nossa, quanto dano Nossa, driver Nossa, vai me derrotar Eu não acredito Vamos ver, vamos ver Fraco da derrotada Fraco do Metagraus Falou no time inteiro Fraco do Metagraus Não tem nem como, mano Fraco do Metagraus Vamos ver Nossa, que legal Fraco do Metagraus Depois ele reclama, tá ligado Vai, reclama agora, vai Vai, reclama agora, vai Vai, reclama agora, vai Fraco do meu Metagraus Brabíssimo Reclama agora, vai Ó, eu só não ganhei Porque não deixaram meus dap do Shadow Se não, ele é ganhado É Agora tá na ponta da língua Aqui, ó Aqui, ó Como que era? É só porque não deixaram o fantasma Como que é o palco da língua? É, aqui, ó Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Eu perdi por causa que ficaram contra mim Eu só sei disso Clica aí no botão de gostei também Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então até o próximo vídeo Amo vocês Tchau 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 Tchau